Você é daqueles que acredita que o milho piora o sabor da sua cerveja? Olha, não é bem verdade, mas calma que eu já explico. Imagina a seguinte cena, você tá lá naquela festa, no bar ou no churrasco de domingo e chega o seu amigo que se gaba de ser um grande especialista em cerveja. Ele chega e fala pra você que o milho estraga o sabor da bebida. Bom, se ele já falou alguma coisa do tipo, a verdade é que ele não é especialista coisa nenhuma. Não é só porque a cerveja contém milho que ela automaticamente vai ser ruim. Bom, vamos entender primeiro como é que a cerveja é feita. Ela é produzida a partir da fermentação alcoólica do malte de cereais, principalmente o da cevada. Já esse malte é obtido por meio da germinação artificial e da secagem dos cereais. Acontece que a cerveja nem sempre é feita com 100% de cereais maltados. Essa ideia de pureza da bebida vem de uma antiga tradição que começou lá em 1516, na antiga Baviera. Naquele ano, os duques Wilhelm IV e Ludwig X criaram a lei da pureza. Ou, no idioma original, essa palavra aí. A lei dizia que toda cerveja alemã só poderia conter três ingredientes. Água, lúpulo e cevada. Nada mais, nada menos. Apesar de ter ficado famosa, a lei de pureza dos duques não é a primeira nem a mais criativa do tipo. Decretos parecidos já rolavam em cidades como Nuremberg e Munique. E os produtores que as desobedecessem teriam as suas bebidas apreendidas. Em Danzig, outra lei bizarra dizia que quem fabricasse cerveja ruim seria jogado no depósito de esterco da cidade. A lei da pureza ajudou a manter a fama e a qualidade da cerveja local. Mas há quem diga que os duques não tinham necessariamente essa intenção. Algumas versões dizem que a lei servia para proteger a produção de pão, já que evitava o uso de trigo na cerveja. O texto original nem mencionava a ideia de pureza. Seja como for, a restrição se tornou um sinônimo de qualidade ao longo dos anos. Qualquer cerveja feita de ingredientes baratos, como milho e arroz, seria considerada ruim. Mas não é bem assim. Pela lei brasileira, as cervejas devem ser compostas por no mínimo 55% de malte. Os 45% restantes podem ser feitos a partir de outros cereais, os chamados não maltados, como o nosso amigo milho. Eles adquiriram a má fama por deixarem a produção da bebida mais barata. Mas os não maltados podem ser usados por uma série de razões. Desde a disponibilidade de matéria-prima em determinados lugares, até para realçar algumas características, como a leveza. Pois é, os não maltados geram álcool sem deixar a bebida mais encorpada. Assim como o puro malte nem sempre é sinônimo de qualidade, cervejas de milho podem ser muito boas. E elas não são novidade não. Os primeiros colonizadores dos Estados Unidos, por exemplo, faziam cerveja do tipo. No século XIX, a versão com milho feita por imigrantes alemães por lá era mais cara que a de puro malte. Antes da colonização europeia, os povos andinos faziam a ticha, uma bebida fermentada de milho. Essa prima da cerveja existe até hoje em países como o Peru. Até a Bélgica, vizinha da Alemanha, produz hoje cervejas com milho. Aliás, os belgas nunca foram muito fãs de leis de pureza. E sempre inventaram de adicionar frutas, ervas, temperos e outros cereais na bebida. Sabe aquela dúvida que você sempre teve? Ou uma notícia que você não entendeu? Manda pra gente nos comentários, ela pode ser a próxima a aparecer no Super Responde. Valeu e até a próxima!